Rapaz, mas que história hein velho, que história, não quer dizer que a mulher era casada, parece que tinha um relacionamento com o rapaz, o rapaz teria tido um relacionamento fora do casamento, arrumou um filho, mas continuaram convivendo juntos. Aí de repente essa mulher traída arruma um amante e arquiteta junto com o amante a morte do marido, mas que história terrível rapaz, que história terrível. Bom, a motivação ficou clara ali, a polícia está investigando, a polícia está investigando e pode ter relação de falar 300 mil reais de segunda, parece que o valor era maior, e quanto mais dinheiro nesse tipo de coisa, parece que chama mais atenção, parece que estimula mais o crime, infelizmente, né, infelizmente. O pessoal está preso e parece que já estão pedindo a preventiva, é isso, Guilherme? Preventiva é para que fique preso até o julgamento, para que fique preso até o julgamento. Então a foto dos caras, ô velho, sei lá, não estou aqui para julgar ninguém, mas o seu marido morre, em meados de setembro, começa outubro, começou outubro ou ontem, você já aparece na internet aos beijos, abraços e muito mais. Com outra pessoa, ah, mas não precisa ser muito inteligente, né, velho? Não precisa ser muito inteligente também não, para entender o que aconteceu aí, né? Ah, que coisa terrível, as pessoas não valorizam mais a vida, né? A vida não tem valor, a vida do ser humano não tem valor para essas mentes diabólicas, não. Ah, faça-me um favor, meu camarada, coisa triste, terrível, pode vir comigo aqui. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência, da sua companhia, dizer que essa semana foi muito bacana, e que na semana que vem tem muito mais, viu? Está chegando o fim de semana, eu volto na segunda-feira, a partir das 5 da tarde, está chegando agora o Datena para todo o Brasil. Deixa eu ver o Datena aqui na tela da Band, está aqui, olha. O Tribunal de Justiça está discutindo aquela questão, lembra daquele caso de Sorocaba, o sujeito deu uma cotovelada no rosto da menina? O Datena e os detalhes aqui na tela da Band, eu volto na segunda-feira para você, um excelente fim de semana, cuidado para não virar notícia, hein? Tchau para todo mundo. Tchau.